Essa vai pra todos os tripeiros, tá ligado? Pra todos os Raul, ae, é todo mundo numa firma só Vamos aumentar a aposentagem! No suco de morango eu faço a dose, caciroque Online todo dia, o pai nunca fica off Hoje o dia tá bom, eu já liguei as penas Já corre no Santa Corrine, tá o que vamos cadastrar As contas do esquema, depois sempre fica on Que hoje vai dar bom E se for Juju, aí que eu arrebento Hoje vai ser 40, esquece os 30% Os menino é revoltado, bolado, pesado, treinado Chamado probleminha que hoje contamos o plago E tamo tipo El Chapo, cartel de Sinaloa Convoca todas as puta que hoje o bonde não perdoa É macha atrás de macha, e quem tá duro dorme No corre do malote, se não tá certo morre Já vou chamar no Xandão Chuva de Dom Perrião Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Já vou chamar no Xandão Chuva de Dom Perrião Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Tá ligado? Aê! É todo mundo numa firma só Vamos aumentar a porcentagem! No suco de morango eu faço a dose Caciroc Online todo dia o pai nunca fica off Hoje o dia tá bom Eu já liguei as penas, já corre no Santa Corrine Tá o que vamos cadastrar, as contado esquema Depois sempre fica on Que hoje vai dar bom E se for Juju, aí que eu arrebento Hoje vai ser quarenta, esquece os trinta por cento Os menino é revoltado Bolado, pesado, treinado Chamando probleminha que hoje contamos o placo E tamo tipo El Chapo, cartel de Sinaloa Convoca todas as putas que hoje o bonde não perdoa É marcha atrás de marcha E quem tá duro dorme No corre do malote Se não tá certo morre Já vou chamar no Xandão Chuva de Dom Perrião Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Já vou chamar no Xandão Chuva de Dom Perrião Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Sequência de Skank porque hoje o pai tá on Vai no carro aí É nóis que tá, neguinho